Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia gravando um vídeo. Hoje, 2 de janeiro de 2022, estamos aqui na reta da Ponta Grande, na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Gostaria de agradecer a cada um dos inscritos, e pedir que mais pessoas que estão visualizando nossos vídeos se inscrevam, deem um like, compartilhem, ativem o sininho para receber os nossos vídeos. Não saia do vídeo não, porque eu estou seguindo aqui. Daqui a pouco a gente vai aparecer o horizonte. O sol está nascendo, e aí você vai ver que maravilha que é, uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus, tudo de graça. Estamos chegando aqui, aguarde aí, não saia do vídeo, para você ver o nascer do sol aqui no litoral do sul da Bahia. Eu agradeço mais uma vez aí, todos os nossos inscritos, estamos chegando aí, a marca dos 200 inscritos. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem até o final. Um grande abraço, fiquem até o final. Um grande abraço, fiquem até o final.